ó peguei um e não tem até aqui eu tenho pra sobreviver tem muito cara aqui mercado e e o e É aqui, do outro lado. Tem um cara do outro lado lá. Desse lado aí, deixa eu ver. Quer vir aqui para ver? Ou quer ver esse cara aqui? Vamos aqui em cima. Só para dar uma olhada, só nessa área aqui. É aqui, olha esse cara aqui. Olha. Já foi. Lifeline na merda, lifeline na merda. O cara caiu lá de novo. Vamos lá. Ah, mano, na merda. Os caras tudo na merda. Os caras ficou tudo na merda. Vai levantar aqui, olha. Está levantando. O cara está levantando. O cara está levantando. O cara está levantando. O cara está levantando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rechar a minha espelha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara tá ali na casa? Vamos aqui. Derrudei um. Derrudei as dois. O cara tá vindo. Tá aqui, ó. Do outro lado. Mercado. Rila aí. Vamos esperar. Caraca, mano. Foi foda, hein? Precisa também, vamos pegar. Mano, tô achando que os cara tá... Ó. Tô lá, não. Tá os três esquadras, dois esquadras. Falta um. Aí. Puxa, acende, acende. Puxa, 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 puxa. Eu nem sei que lá. Puxa, puxa, puxa. Vamos ver onde os cara... Achei os cara. Achei os cara. Tem uns cara aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Escondeu ali entre as montanhas. Não vi onde foi. Puxa, puxa. Espera aí que eu vou chamar esse drop aqui. Puxa, a gente vai pegar mais shield, mano. Eu tenho pouco agora. Vou pegar o shield aqui, só e já calma. Desculpa, brother, mas eu estava precisando. Estava sem nada. Se quiser seringa, eu dou. Seringa tem um monte. Então, eu não sei qual escadio morreu, mas ele... Agora eu vou. Se quiser aparecer, ele leva. O cara do outro lado lá, viu? Lá do outro lado. Ah, velho. Acabou com as mochilhas. Ah, velho, velho. Tá bom. Vai, 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 não demora, não demora não. Vamos pegar o seu. Vamos lá. Vamos explorar o outro lado. Vamos explorar o outro lado. Bateria aqui. Obrigado. Eu preciso, mano. Bateria aqui. Vamos explorar o outro lado. Vamos explorar o outro lado aqui. Vamos levar a frente. Quase, mano. É uma coisa? Babusa? Nossa, eu vi. Reloading. Nossa, mano! Nossa, mano! Cara, eu fui de Kleber, mano. Triste, não vou trocar mais que ele não tem machismo, então, é só esperar. Ele tem. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos ficar trocando. Nossa, até o C levou. Esquentou nós três, hein. O cara tá ligeiro. Cuidado. Tô liberado. Olha. Já era. A gente vai lá em cima e fica aqui no cantinho. O que a gente faz? Não pode ficar trocando, tem que ficar parado aqui no cantinho. Vamos. Não tem cara nas costas. Tem que ficar aqui, ó. Let'a, vamos lá. Oh, rodeado com o que a gente faz, ok. Vai lá em cima. Um deusia. Tá liberado. Tô liberado. Será liberado. Fim deusia. Pronto, finalizado. Vamos pegar o colete dele, né? Tá lá em cima, tá lá em cima. Entra e já entra. Fila, fila, fila. É você, Bill. Olha só. Putz, é doido. Vem aqui, Bill. Vem aqui. Vem, vai, vai. Fila, fila. 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 E aí Fila. Vai, Bill. Caralho, cara. Pega o colete, pega o meu colete, pega o meu colete, meu colete, meu colete, aí pronto. Rila o brother, tenta rilar o brother. Não, não, a cara aí, ó. Ah, o colete, aí o cara... Ah, moleque! Gobi! Deve estar aí dentro da casa. Jogamos muito, muito, merecemos, merecemos. Você é o campeão Apex. Apex Champions. Caralho! Jogaram o finaço, velho, o finaço.